Mais um adeus, uma separação Outra vez, solidão Outra vez, sofrimento Mais um adeus, que não pode esperar O amor é uma harmonia Vem de noite, vai de dia É uma alegria E de repente, uma vontade De chorar O amor é uma harmonia Vem de noite, vai de dia É uma alegria E de repente, uma vontade De chorar Olha, benzinho, cuidado com seu resfriado Não pegue ser reto, não tome gelado O chino é um veneno Cuidado, benzinho Não debate mais Se corte para mim Sua ausência É um sofrimento E se tiver um momento Me escreva um carinho Me mande o dinheiro do apartamento Porque o vencimento Não é como deu Não pode esperar O amor é uma harmonia Vem de noite, vai de dia É uma alegria E de repente, uma vontade De chorar De novo, vamos lá Olha, benzinho, cuidado com seu resfriado Não pegue ser reto, não tome gelado O chino é um veneno, cuidado, benzinho Não beba demais Se guarde para mim Sua ausência É um sofrimento Se tiver um momento Me escreva um carinho Me mande o dinheiro do apartamento Porque o vencimento Não é como deu Não pode esperar O amor é uma harmonia O amor é uma harmonia De chorar De chorar Obrigado.